E aí LT, e aí Murilo, nós que veio de baixo, não precisa de muita coisa pra sobreviver na terra, pra nós, o que vale de mais importante é apenas uma oportunidade Sou do tempo, castelhas tremiam com o vento e chovia mais dentro que fora E a vontade de vencer, era bem maior que isso Lembro da coroa chorando preocupada, sem dormir agoniada Abisso demais, é coisa sagrada, quem me protege comigo não falha A carenada que eu tento zoiei, logo lancei e não acreditava Minha magrela vi não importada, especialista em foguete da NASA Adrenalina vem nas cilindradas, tipo gaita só toca quem sabe Pé de uma rodade, cai com a oração Deixe o moleque viver, deixe o moleque sonhar Fui na lacocha e rasguei cem mil, fácil porque eu gosto de importar Deixe o moleque viver, deixe o moleque sonhar Fui na lacocha e rasguei cem mil, fácil porque eu gosto de importar É, conscientizando o pobre preto a não desanimar Eu sei que a caminhada é louca para os que atrasar Tem que ter fé, pé firmes no chão Sei que é difícil, mas nada é em vão Sabotagem me fez refletir, Bob Marley me fez viajar Se hoje nós tá desfrutando, porque nós merece tá onde vai Deixe o moleque viver, deixe o moleque sonhar Fui na lacocha e rasguei cem mil, fácil porque eu gosto de importar Deixe o moleque viver, deixe o moleque sonhar Fui na lacocha e rasguei cem mil, fácil porque eu gosto de importar Senhor, se você tiver me ouvindo nessa hora Não deixa nada de ruim acontecer na minha vida Eu te entrego ela toda se me prometer Que vai olhar toda noite pela minha família Não quero exigir demais, é que você me entende Eu priorizo quem eu amo, essa é minha ferida Hoje eu sou pai de um filho lindo e filho de uma mulher foda Minha mina sempre aqui nessa mesma batida Que você abra meus olhos pra quem quer minha queda Porque cê sabe, cê resolvo já na mesma fita Não tenho sangue de barata pra quem quer meu mal Minha conduta é consequência daquela esquina Hoje eu sou grato por tudo, não quero o que é seu Porque isso tudo que eu tenho foi só minha correria Não consegui nada sozinho, tô ciente disso Vou guardar minha arte porque luxo aqui não fica Deixe o moleque viver Deixe o moleque sonhar Fui na lacocha e rasguei cem mil fácil Porque eu gosto de portar Deixe o moleque viver Deixe o moleque sonhar Fui na lacocha e rasguei cem mil fácil Porque eu gosto de portar DJ no Vila LT no Beat Fui na lacocha e rasguei cem mil fácil Fui na lacocha e rasguei cem mil fácil Porque eu gosto de portar Deixe o moleque viver Deixe o moleque sonhar Fui na lacocha e rasguei cem mil fácil Fui na lacocha e rasguei cem mil fácil Porque eu gosto de portar Fui na lacocha e rasguei cem mil fácil Fui na lacocha e rasguei cem mil fácil Fui na lacocha e rasguei cem mil fácil